Hey, hey, amigos! Aqui fala, é o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, estamos aqui de volta no TabZee, juntamente do... Voltamos! Voltamos! Caramba, mano, deu uma ponta cabeça. Estamos de novo no TabZee. Exatamente, vocês estão com saudade. O jogo de mais realista. O mais realista de todos os apocalipses zumbis. A infecção dos zumbis. Então, vamos, depois de toda a epidemia, o mundo se acabou, vamos viver. Me dê a mão. Vamos, levante-se. O braço quebrado. Dá a mão, dá a mão. O labirinto. O labirinto. A gente vai... O que é isso? Oh, 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 oh! Oh. Foi sem querer, foi sem querer. Foi sem querer. Vamos lá, então. Vamos. Vamos. Vamos pro prédio, ó. A gente achou um mapa pra esse jogo. A gente nunca viu antes, agora a gente tem um mapa, a gente sabe se localizar e a gente tá na... Na cidade da torre. Na cidade da torre. Torre das torres das torres. Vamos subir a torre? Será? Aqui tá fechado. Nossa. É que até é perigo, né, mano? É perigo, é uma coisa perigosa de se fazer. É perigosa. Eu lembro que era muito fácil de morrer. Então, é por isso que a gente vai lá e vai fazer agora. Depois de ter ficado meia hora tentando se encontrar nesse mapa. Sim. Meia horinha. Agora a gente vai se arriscar mais ainda. Oh, oh, oh! Oh, oh, foi você que tirou? Escapou, escapou. Pensei que era inimigo, eu pensei que era inimigo. Cara, se tiver inimigo é tipo um... Vai ser um espírito, assim, porque não tem mais pessoas nesse jogo. Não tem, não tem, então. Eita, eita, eu buguei muito agora quando eu peguei a shotgun aqui. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pra que tinha isso, mano? Cuidado. A gente precisa achar aqui, ó. Solta a shotgun se você bugar. Se você começar a bugar, você solta a dor. Nossa, eu fiz um negócio sobre a aranha aqui. Você vai ter que ir pra aquele prédio vermelho aí do seu lado, ó. Ah, eu tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Deixa eu ver. Nossa, a gente nunca subiu esse prédio aqui, essa torre. Ah, eu lembro que eu subi. Sério? Eu lembro que eu morro, porque eu lembro de eu morrendo infinitas vezes antes de chegar lá no final. Porque lá no final tem uns outdoor e as melhores armas, assim, sniper, pá. Sério? Caramba. Ai, caramba, não, 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 o que é isso? Eita. Zumbi, mano, zumbi. Zombilator? Nossa, tem muito zumbi. Corre. Só pro prédio. Nem sabia que tinha zumbi nesse jogo, mano. Nem sabia. Não, vai, vai. Nem sabia, nossa, achei que era jogo de parkour, mano. Meu, eu tô numa situação aqui que tá meio perigosa, entendeu? Não, eu vou cair daqui de cima. Nossa senhora. Meu Deus, calma, calma, God, calma. Peraí, eu quero ver como... Preciso filmar, preciso ver isso. Ai, eu tô aqui, eu tô subindo aqui, tô fazendo parkour, subindo o... Eu não tô te vendo. Nossa, eu tô bem alto mesmo. Se eu morrer já era, a gente vai se desencontrar de novo. Apenas um lugar que a gente pode se reencontrar depois. Quase que eu fui, mano. Apenas o quê? Apenas um lugar que a gente vai poder se reencontrar fácil depois. A montanha do labirinto. A montanha do labirinto é uma arma que a gente vai... É que é a maior referência que tem. É verdade. E não adianta a gente se encontrar antes e ficar morrendo. Sendo que o que a gente tem que fazer é lá. Pô, eu tô conseguindo. Eu tô achando uns caminhos doidos aqui. Eu tô aqui em cima, mas eu não achei nada, assim. Eu tô bem aqui em cima mesmo. Você chegou no final, então, da torre? Eu acho que sim. É que a gente, né, a gente entrou no servidor. Acho que ele criou o servidor e daí não gerou os loot ainda. É, pode ser. Ah, tem uma Makarov. Nossa, há quanto tempo eu não vejo uma Makarov. Uma Makarov. A broma do jogo, mano. Não, dá sacanagem, dá sacanagem. Puxa, eu acho que eu cheguei no topo. Agora eu tô descendo aqui. É, aqui. Deixa eu ver o que tá escrito. Square Brown. Square Brown. Tá, agora eu tô descendo, então, porque não tinha nada interessante. É, vamos descer, então. Vamos procurar arma normal mesmo. Que vai spawnando aos poucos e daí a gente tem que se armar, né, pra enfrentar os demônios. Os bichos, exatamente. Onde você está, que eu não tô te vendo? Eu, eu estou aqui descendo agora. Ah, boy! Tô com o DGH pego do céu, quase morri. Não, tô bem, tô bem. Cadê você? Cadê você? Eu quero muito ver isso. Ai! Eu morri pro zumbi. Nossa senhora. Eu morri pro zumbi. Ah, você ali. Vou... Aqui, ó. Ou é outra pessoa? Ai, caramba! Eu não acredito que eu me assutei com isso, mas não faz sentido. Eu nem tava com medo. Nem faz sentido. Tô bravo até, tô indignado. Me recuso nesse táxi, Jô. O quê? Vou matar o cabritão aqui. Vixe, tem um cabritão aí? Não, é um cabritinho, na verdade. É só um cabritinho. Ah, tô vendo, tô vendo. Dá uma ajuda. Aí, ó, matou. Boa, boa. Hello! Tá vendo mais, ó. Olha, olha. Eita! Deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Olha lá. Nossa senhora! Você quebrou as pernas dele, velho. Só que tem só mais um tiro com essa arma. Daí não tem mais arma. Eu tenho uma... Vou pegar uma aqui. Nossa, eu não sabia que era tão nublada aqui. Eu tenho potência de dar de correr, né? É sensacional. Essa perninha. Vamos ver. Aí, é aqui que tem o loot bom. Ó, ó, MP5! Com laser! Eu achei MP5 também. Olha. Tá, priula. Agora os monstros vão ficar com medo de nós. Nossa, Hunt Sniper. 47. Outra MP5. Nossa. Cheio de cabritinho aqui, viu? Sério? Sim. Deixa eu dar uma ajuda aí. Opa! Aí, fora. Uou, 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 uou. Tem outra Hunt Sniper aqui do lado. Opa! A K-74. Eita, caramba! Eita, caramba! Você morreu! Meu Deus! Meu Deus! Eu não acredito nisso! Eu morri! Que saco, mano! Que saco, mano! Que que é que eu... Que ridículo, mano! Que... Eu tô muito bravo com esse jogo, cara. Que saco, mano! Ei! Ei! Não, calma! A gente vai se matar assim, mano! Olha pra trás! Não vamos se matar, não! Você fica aí zoando? Casão, acho que é melhor a gente ir lá no bichão. Vamos, vamos, vamos! Eu tô sentindo que a gente vai morrer, cara. Verdade. Tô sentindo que se deixar, a gente vai já, já, tipo... Eita, nós. Vamos nessa! É a hora! A cara tá com o chefão. Vai tomar um tirão. Com esse batidão. Minha arma tá pra cima. O meu braço tá doendo. O meu braço tá quebrado. Caldo! Yeah! Só que o zumbi vai ficar ferrado. Olha o bracinho. Tá gelado. O cabelo vai vir e vai tomar... O caldo. O caldo! O caldo! Vamos, casão. A gente vai conseguir. A gente vai roubar... Olha lá! Tomou o caldo! Tomou o caldo! Tá vivo! Tá vivo, mano, cuidado! Não, não. Tomou o caldo. Morreu, morreu. Tem outro vindo, tem outro vindo, tem outro vindo! Recarregando. Ali! Ai, tem dois. Não tem... Não tem som de tirar essa arma? Toma! Sai de perto de mim! Boa! Olha o gigantão ali! Olha o gigantão! Olha o gigantão! Meu Deus do céu! Cuidado aqui! Cuidado aqui! Cuidado aqui! Cuidado aqui! Cuidado aqui! Estão vindo por trás também! Meu Deus do céu! Caramba! Vai! Corre! Corre, Cazão! Corre! Corre! Corre pro meio! Entra no buraco, Cododote! Vai lá! Eu vou morrer! Só vai! Não! Corre pro meio! Corre! Corre! Não vou conseguir! Você vai, Codde! Corre! Meu, tem muito cabrito, Cazão! Você não tá entendendo! Eu tô bugado! Eu... Eu tô bugado! Eu tô bugado! Eu preciso de correr pro meio, cara! É o único jeito! Sai, zumbi! Sete de vida! Nossa! 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 Vai dar tudo certo! Eu morri! Eu nasci aonde agora? Ai, caramba! Acho que eu morri de queda! Ó! É agora! Só corre! Tem dois! Tem dois! Tem dois! É muita sacanagem, cara! Vai! Só corre, Cazão! Eles são lentos! Eu não consigo pegar! Eu não consigo pegar! Eu não consigo pegar! Não! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Corre! 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 Só corre! Só corre! Vai! Vai! Eu tô preso! Eu tô travando! Vai! Tem mais vindo! Tem mais vindo, Codde! Se que tiver sem saída, a gente tá muito ferrado, mano! Vamos! Se for sem saída, a gente tem uma chance! Só! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Corre! Corre, mano! Pra esquerda! Pra esquerda! Porra! Corre! Não! Não! Não acredito nisso! Não acredito nisso, mano! Tava muito perto! Tava perto demais, mano! Tava muito perto, cara! A gente tava chegando, mano! Tava muito perto! Tava muito perto! Tava muito perto! Não existe, mano! Isso foi o mais... O mais adrenalina que eu já passei, mano! Ai, meu Deus do céu! Ai, tava muito... Nossa, eu tô preso aqui ainda no labirinto aqui! Nossa! O jogo trava demais aqui dentro! Você não tem ideia! Ai, meu Deus! Tava muito bicho, mano! Você conseguiu sobreviver? O que aconteceu? Eu sobrevivi, agora eu tô no parkour aqui! Nossa! Você chegou até o parkour, mano! Mas cair! Ah, mas olha! Você caiu! Ah, você caiu! Caiu! Olha! Tô entrevista pra isso! Pra você cair na primeira! Não, eu cair na terceira, pelo menos! Não existe mais gigante! É por isso que travou o cérebro! Nossa, tem gigante mesmo! Mas ele sumiu! Será que ele teleportou? Ele tá vindo na minha direção aqui na casa! Não existe mais gigante! Eu achei a arma pra lá pra ele! Eu comecei a ver ele tipo, saindo do chão assim, daí ele sumiu, mano! Olha aqui o motivo do jogo tá travando aqui! Nossa, tem dois gigantes! Sério? Você tá perto aonde? Eu queria ver esse... Tem duas casinhas aqui, aí eu tô aqui! Nessas duas casinhas, é... Aí eles estão em cima da casa agora! Ah! Ô, louco! Eu buguei! Eu simplesmente buguei! Tô voando agora pra infinito e além! E foi isso! É, foi isso! Foi isso, foi isso mesmo! É isso! É, tudo acaba nisso! Tudo! Em algum momento a nossa vida vai acabar nisso! Em algum momento a gente vai sair voando! Eles estavam bem aí nessa casa! Eu tô te vendo correndo aqui! Ah, é? Eles estavam nessa casa agora! E eu acabei de bugar! Então cadê? Cadê que... Nossa, tem um pequenininho aqui! Tem um pequenininho aqui, Icazu! Olha os pequenininhos! Olha pro chão! Onde? Aqui fora, Vivi! Vivi! Onde você tá? Não é você aqui? Na casa? Eita! É outro cara? Você não tá me vendo? Eu acho que eu não tô te vendo não, God! Sério? Você tá lutando? Abaixa o chão de novo! Dá um tiro! Você tá lutando com o zubi? Não! Não? Então é... É outra pessoa! É outra pessoa! Você achou um player nesse jogo isolado! Então é você aqui? Que tá socando zumbis? Sou! É eu aqui! Cheguei, ó! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tem um cara atirando agora! Vai pra casinha aqui do lado! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Mano, eu tô vendo um negócio aqui muito estranho, velho! O que que você tá vendo? Uns zumbis? Meu! Uns zumbis, tipo... Eles juntos, assim, muito estranho! É! Eu tô vendo! Eu tô vendo isso também! Eu tô indo pra lá! Travou o jogo de novo! Eu tô aqui, na real! Eles tão como... Eles tão, tipo... Meu Deus! Tô ficando, você tá vendo? Acabou de espalhar 30 zumbis juntos, assim, do nada! E em cima de mim eu morri!